Nesse momento, passo a condição dos trabalhos ao presidente Zé D'Ambrose. Uma declaração de líder ao PSB. Próxima vereadora escrita no grande expediente, Marisol Santos, com a palavra. Presidente D'Ambrose, colegas vereadores, eu quero usar esse espaço de grande expediente de hoje para falar sobre, vereador por um dia, sobre o projeto que foi realizado ontem nessa casa, para agradecer imensamente a presença de colegas vereadores que tiveram aqui conosco. Se eu esquecer de alguém, por favor, me ajudem. Mas o presidente D'Ambrose, o vereador Bressan, que é o nosso presidente da Comissão da Educação, do qual eu faço parte, os vereadores Bortola, Fiúza, Rose, Estela, vereador Velocino, Lucas Dio, Lucas Carinhato, Felipe Grêmio Maier, Renato Oliveira, acho que foram esses os vereadores que passaram por aqui ontem. Alguns, alguns eu sei que conseguiram permanecer mais tempo, outros deram uma passadinha, mas ainda assim muito importante, não para nós, mas importante para eles, pela relevância que ganha ainda maior o nosso programa estudantil. E aí eu falei muito ontem que o vereador por um dia, a gente fala assim, às vezes o por um dia, e talvez tenha a sensação de que seja só naquele momento. Mas o vereador por um dia é um programa de meses, meses de planejamento, meses de organização, meses de reuniões. Ele começa lá em abril, quando inicia o processo de inscrições, a gente abre as inscrições para as escolas, e aí depois tem reuniões em maio, a gente teve reuniões de oficinas, de textos legislativos, e aí vai adiante, depois setembro, outubro, enfim, o ensaio que eu comentei com os colegas vereadores aqui na semana passada, que foi realizado na segunda-feira. E aí ontem foi a culminância desse projeto, ontem é o resultado, é o final de um processo muito longo, em que essas crianças, adolescentes, os professores, as equipes diretivas, os seus colegas de sala, as comunidades se envolvem efetivamente. Nós tivemos a apresentação de 24 proposições, e quero contar aqui aos colegas também, que a gente já organizou, estava conversando aqui com o vereador Bressan, inclusive, a gente vai fazer um compilado de todo esse material para entregar ao Executivo, vai deixar aqui também com a Câmara, porque alguns projetos são mais específicos até para os vereadores, e vai encaminhar por PDF para todos os colegas vereadores, para conhecerem os projetos que foram apresentados ontem. Quando possível. Alguns deles, inclusive, de algumas proposições que seriam um pouco além de algo que já existe aqui, enfim. Foi sensacional, eu preciso compartilhar isso com vocês. Preciso agradecer muito o envolvimento de todas as pessoas voluntárias nesse nosso projeto. Acho que, em especial, a gente precisa dizer ao meu gabinete, a Milena e ao Samuel. A Milena foi a coordenadora desse programa, do vereador por um dia desse ano. E, como eu falei, não é algo simples. A gente mantém um contato direto com os professores. A gente precisa resolver todas as mínimas coisas, todos os dias, coisas que acabam não dando tão certo quanto a gente gostaria. Mas todo esse envolvimento, as camisas... Vamos colocar essa foto aí. Acho que tem uma boa parte da equipe. E a eles eu preciso dedicar esse agradecimento muito especial, que eu acho que é só assim que a gente funciona. Então, eu quero falar, a turma do meu gabinete, a gente tem, graças ao presidente D'Ambrosa, o entendimento dele, a gente tem esse ano, pela primeira vez, uma estagiária na Escola do Legislativo. Então, agradecer a Gabi também, a Gabriela. E aí, do meu gabinete, a nossa estagiária Thalia, da turma do gabinete do vereador Bressan, como presidente da Comissão de Educação, todo mundo que estava envolvido, a Janete, que é assessora da Comissão de Educação, que participa efetivamente, desde sempre, de todas as reuniões. E essa foto mostra um pouquinho também a nossa voluntária, que muito contribui para a escola, porque há muitos anos acompanha a escola, a Edivânia. Uma parte, vereadora. E agradecer muito também ao pessoal da técnica legislativa, que esse ano contribuiu também conosco, em outros momentos. E aí, na foto, ainda tem a Maite, ou seja, a nossa equipe de comunicação, que eu sou suspeita em falar que é simplesmente sensacional. Ali a Maite, a Cris, o Denner, o Marcelo, da TV Câmara. E a gente sabe que outras pessoas da TV Câmara e da comunicação da casa, que estiveram sempre muito envolvidos, e a gente precisa fazer esse agradecimento. Nós tivemos uma repercussão sensacional, quando eu falo nós, é o programa, é a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na imprensa. Hoje, aliás, saiu mais uma reportagem falando sobre ontem. Então, quero agradecer também à imprensa, de maneira geral, Rádio Caxias estava aqui conosco, as rádios que têm falado, os portais que têm falado muito, pela importância efetiva do vereador por um dia. Que é um programa que existe aqui na casa há bastante tempo, mas que a gente tem tomado cuidado para fazer com que, a cada ano, ele se aprimore, ele melhore, ele se renove, se reestruture. No ano passado, nós criamos, a partir de uma sugestão da Edivânia, da Eliana, na época, uma oficina de textos legislativos, conseguimos criar isso, para que eles viessem e conseguissem entender, não viessem simplesmente no dia para apresentar algo, mas que eles entendessem que tipo de proposição era necessária. Ontem, gente, durante as manifestações, teve um vereador por um dia que disse assim, vereador Bressan, é, eu voto favorável, mas eu entendo que se fosse na Câmara mesmo, teria um problema de inconstitucionalidade. Aquilo me emocionou de uma forma, pelo entendimento deles, ou de dizer, sim, esse projeto vale aqui, e é importante, ele disse, é importante trazer essa discussão para casa, mas ele teria, ele seria inconstitucional. Então, esse entendimento que a gente contribui para a formação efetiva dessas crianças e adolescentes, e para que eles entendam o que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que foi lindo, foi muito emocionante, estou emocionada de novo. Em vários momentos ontem, nas falas, na firmeza, na postura, na responsabilidade, na forma dedicada, como eles estudaram aquilo que eles vinham propor, e eu me emocionei. E esse ano nós conseguimos criar algo, que foi uma percepção minha no ano passado, e que com essa equipe toda a gente conseguiu organizar, que era, eles preparavam seus projetos e vinham apresentar. Mas, quando chegavam aqui, tinham que votar em projetos que eles não tinham ideia do que era, porque eles não conheciam com antecedência. Então, para esse ano a gente conseguiu mudar, criou um prazo para os professores já enviarem para a gente esses projetos, e aí os projetos foram analisados, como eu falei, pela nossa assessoria técnica legislativa, ou com orientações, com algumas sugestões de modificações, e esses estudantes vieram ontem para o vereador por um dia com pauta, como nós temos aqui a nossa pauta. Ou seja, eles puderam estudar, eles tiveram uma semana para estudar nas suas salas, com seus colegas, com seus professores, e aí sim ter subsídio para vir aqui, para comentar, para poder ter a sua opinião, para poder fortalecer. Então, foi sensacional, a gente já está marcando aqui para entregar esse material também aqui para o Executivo, para que entendam algumas proposições muito interessantes, e também esse olhar dos adolescentes, nas crianças e adolescentes nas suas escolas e comunidades, nós vamos entregar isso também para o prefeito. Então, o meu agradecimento absolutamente especial a todos que puderam participar, e que esse tipo, eu quero dizer que esse tipo de programa, o vereador por um dia, ontem também me emocionou profundamente, porque à noite, eu estava comentando aqui com o vereador Bressan, encaminhei já no grupo da Escola do Legislativo, porque são todos voluntários, então precisam também desse feedback, a gente recebeu, recebi mensagens de professores, mensagens simplesmente sensacionais, de professores dizendo, participo há anos, a gente nunca teve uma edição dessa forma, como foi, com esse cuidado, alguém brincou, até só podia ser uma professora raiz à frente disso, porque a gente se envolve e está aqui, e está ali conversando com eles, e está do ladinho, e está pertinho, porque é isso que eles querem, é isso que eles precisam. Então, foi maravilhoso. Vereador Fius, seu aparte. Obrigado, vereadora Marisol, de uma forma bem breve e simples, mas sincera. Parabenizar nossa reitora, vereadora Marisol, parabenizar todos os nobres pares aqui presentes, a Escola do Legislativo, os servidores dessa casa, mas o que me chamou muito, muito, muito a atenção no dia de ontem foi, o nível de intelectualidade de cada um daqueles alunos. Um nível de preparação, aonde muitos trouxeram ali exemplos de moções, de aberturas de frentes parlamentares, de projetos de lei, e como a senhora mesmo mencionou, de que um até explicitou, de que o projeto seria inconstitucional, mas era necessário a discussão. Então, a gente percebe o quanto esse parlamento, de fato, demonstra, através da Escola do Legislativo, contribui com a democracia. De termos, então, jovens, que, a partir do momento que se colocam à disposição para fazer parte deste programa Vereador por um Dia, consegue, de fato, entender a importância que tem o Parlamento. E, diga-se de passagem, também nos motiva, porque nós que estamos aqui, nesse exercício público, de cada vez buscarmos sermos cada vez mais responsáveis, e também nos puxar no que se refere a estudo e a tantas outras questões em favor da nossa sociedade caxiense. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, obrigada pela presença aqui. Simplesmente, para eles, isso é muito, muito importante. Vereador Bressan. Obrigado, vereadora Marisol. Primeiramente, agradecer a sua parceria que a gente fez junto. Claro que, como diz o vereador Fiusa, a senhora foi a reitora desse evento maravilhoso que aconteceu ontem, mas eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos a toda a sua equipe, a toda a equipe aqui da Casa Legislativa, também aos professores, orientadores, que vieram com os seus vereadores e vereadoras por um dia. E também eu gostaria que, em nome do meu gabinete, agradecer a nossa assessora de educação, a Janete, que não mede esforços para também que este grande evento aconteça e sempre se alinhou e participou junto contigo e com a tua equipe para esse dia tão especial acontecer. Mas ontem também, eu ali do ladinho, olhando, a gente viu que eles estudaram, que realmente, sabe, as reuniões anteriores que a gente fez, vereadora Marisol, justamente foi para orientar eles a poderem assistir algumas sessões, mesmo que sejam no reprise, porque, nesse momento, eles estão estudando, a gente sabe que, às vezes, tem dificuldade de nos assistir, mas, posteriormente, tem a rede social que eles possam, que eles pudessem assistir e ver como funciona aqui o Parlamento, e eles fizeram isso. Então, ficou muito bonito mesmo, ficou lindo, eles se dedicaram e eu quero agradecer a cada um desses 24 vereadores e vereadoras que participaram aqui. E já estou pensando até em mudar aqui, vou fazer uma provocação, vereador. Acho que tem que ser, em vez de ser vereador por um dia, para nós dar tempo para eles discutirem e para eles votarem realmente um projeto com maior discussão, acho que nós vamos ter que propor vereador por três dias. Obrigado. Vai ter a primeira e a segunda discussão. Eu já sigo com os apartos solicitados, eu não pedi a autorização dela, então, eu não vou citar o nome da professora, mas ela me mandou uma série de mensagens ontem à noite e eu só quero ler para vocês o que eu chorei justamente ontem à noite, que depois de uma série de outras observações sobre, ela diz, o melhor momento de hoje, me perdoa, mas nem vou citar porque eu não pedi autorização, mas ela diz assim, o melhor momento de hoje foi quando fui recolher as coisas da aluna na bancada e na folha que ela fez desenhos e anotações enquanto acontecia a sessão estava escrito. eu adorei participar. Então, e agradeceu por esse momento. É isso, é a participação deles, é a sensação deles, é para eles que a gente está trabalhando. E eles, vereador, é exatamente, eles não sou eu, eles não é o meu gabinete, eles não é o seu gabinete, eles não é só a equipe de comunicação dessa casa, eles é a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a gente faz para eles. Então, para eles quem? Para eles, para a Alessandra Duarte da Silva, da Assis Brasil, para a Caroline do Machado de Assis, para o Cristiano do Murialdo, para o Davi do Alexandre Záterra, para o Gabriel do José Wenzon Eberle, para o Gabriel, nosso presidente, da mesa diretora, do Laurindo Luiz Fórmulo, para a Gabi, a Gabriele do José de Alencar, para a Giovana do Ernides Orze, para a Isadora do Alberto Pasqualini, a Isadora do São João Batista, o João Pedro do Cristóvão de Mendoza, da Júlia do Luiz Antunes, a Caterine do Carlin Fabres, a Larissa do Irmão Guerini, a Larissa do Governador Roberto Silveira, a Laura do Armindo, Mário Turra, a Lavínia da Rede Caminho do Saber, o Leão da Padre João Esquiavo, o Luiz Fernando do São Carlos, a Luísa do Cidade Nova, a Martina do La Salle Carmo, o Pedro do La Salle Caxias, a Sara do Aquilino Zatti e a Sofia do Giuseppe Garibaldi. Eles deram show nessa tribuna e nessas bancadas. Vereadora Rose, seu à parte. Vereadora Marisol, acho que isso estava participar aqui do evento de ontem, porque é um evento na minha agenda, e eu fiquei toda tarde, porque é indispensável até dizer, acho que já foi dito tudo aqui, o que significa isso, tanto para a Câmara, para a escola, que tem a tua coordenação aí desde, não sei quando, mas desde o ano passado, pelo menos, acho que o outro ano a gente, eu não lembro de ter tido, por causa da pandemia, mas o ano passado eu participei ali como professora, trouxe uma aluna, e eu queria fazer esse depoimento aqui, rapidamente, muito mais envolvente do que só aquilo que aconteceu aqui, que é muito emocionante. Eu também me emocionei várias vezes. Eu conversei com uma professora, que foi minha colega, ela disse, eu não estou aqui como professora hoje, eu estou aqui como mãe, porque a filha dela estava apresentando. Mas o que é possível fazer nas escolas é muito grande. onde você faz votação para escolher o vereador, a vereadora, você faz debate para apresentar o melhor projeto. Então, é todo um envolvimento da comunidade escolar e até da comunidade do bairro, da comunidade de modo geral. Então, é muito legal esses projetos. Vários deles poderiam ser encaminhados por nós. Ontem eu vi, eles estavam anotando, eles pediam bem direitinho assim, e eu, até por ser professora, tive a oportunidade de ir em algumas escolas esse ano, que estava com o vereador e a vereadora por um dia inscrito, para conversar o que pode, o que não pode, a institucionalidade, o projeto de lei. Então, isso é o exercício da cidadania. Então, parabéns pela atividade e parabéns por este projeto que nós temos aqui na Câmara. Muito obrigada. Agradeço muito a presença da vereadora Rose, que realmente permaneceu conosco aqui a tarde toda. O vereador Fiuza me lembra aqui, ele disse, esqueci de falar, e é muito importante que a gente fale, da participação dos pais. A gente teve ontem participação de colegas de escola, que vieram, nem fosse para ficar um pouquinho, para ver seus colegas aqui. A gente teve muito das famílias, as famílias incentivando, acompanhando, e isso é muito importante. Inclusive, os meus pais estavam aqui, porque eu brinquei lá no começo, que no dia que eles vieram para o ensaio, estavam fazendo as fotos, porque nós tivemos aí a galeria dos vereadores, eu dizia, chegou um e eu disse, ah, tu é do Luiz Antunes? Olha, fiz o meu estágio, quando eu fiz o magistério, foi lá no Luiz Antunes. Aí vem o outro para fazer a foto, eu disse, não é possível, tu é do Laurinho do Fórmulo? Dei aula no Laurinho do Fórmulo. Aí vem alguém do La Salle Caxias, do La Salle Carmo, onde eu dei aula. E aí veio o Davi, que é lá do Alexandre Záter, e eu disse, ah, tu é do Alexandre Záter? Aqui já me olharam. Deu aula no Alexandre? Não, quem deu aula no Alexandre Záter foi minha mãe, foi o diretor, enfim. Então, a gente tem um envolvimento grande na educação, e, sem dúvida, é por causa disso, vereador Fioza, também, pelo fortalecimento, né, pelos pais, pelas mães, por quem estava aqui acompanhando. Vereador Cadori, seu à parte. Vereadora Marisol, primeiramente, eu não pude estar presente, tinha outros compromissos, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho e, com muita competência, a senhora vem organizando um projeto, melhorando um projeto antigo, e que vários vereadores, por um dia, passaram aqui como vereadores de fato. Mas o principal é o envolvimento, como a senhora disse, da família, a motivação desses jovens para a política. E a gente, no dia a dia, eu tenho conversado com a sociedade como um todo, poucos visitam a Câmara de Vereadores. E esse projeto é uma das formas de resgatar o interesse da sociedade, das famílias, para que essas crianças, esses jovens, participem. E parece fácil. A senhora viu a logística que a senhora teve que criar para realizar esse projeto. Então, parabenizo a senhora pelo trabalho, pela qualidade, pela competência, e toda a equipe da Câmara de Vereadores e todas as partes envolvidas. Projetos assim têm que receber cada vez mais o nosso apoio. O que deu certo tem que continuar certo e melhorar para que dê mais certo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, vereador Cadori. Vereador Fantinel. Vereadora Maricela, eu só queria parabenizar a senhora, que eu não pude estar aqui, mas algumas das crianças que tiveram me passaram as fotos e estavam muito felizes. Mas, assim, eu queria deixar uma dicasinha para a próxima edição, porque eu acho que isso é educativo. Eles têm que entender o que cada um serve. Eu acredito que, para a próxima edição, eles têm que escolher um partido. Obrigado, vereadora. Eu quero dizer, só para encerrar, que o meu tempo está finalizando aqui, que eu acho que é mais, né? O vereador, por um dia, ele vai, além da questão do projeto em si, além do entendimento do que faz o vereador, ele trabalha com questões como exercitar argumentação, e aí eu falo tanto a escrita como a oral, a percepção da realidade da escola, da sua comunidade, o fato de colocar-se à disposição para representar, ele contribui para que essas crianças percam timidez, que tenham a tranquilidade de vir para a tribuna, de falar aqui, mesmo estando nervosos, mas de conseguir se manifestar. Então, ele é um programa completo e que, mais uma vez eu digo, só acontece, porque há muitas pessoas que voluntariamente se dedicam a isso. Obrigado a todos. Obrigado, Maurício.